Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilões? Estamos aqui em mais uma reflexão rápida aí, né? Desse quadro tecnologia de quinto. Hoje eu vou falar pra vocês uma coisa que sempre acontece com todo o sistema que a gente trabalha aí. Já deve ter trabalhado na minha vida com sei lá quantos sistemas, mais de 30, 40. E todos eles, não teve um que não aconteceu uma coisa parecida e que essa solução que eu vou comentar hoje aqui ajuda e muito, né? Ou melhor, ajudaria se ela existisse no sistema, né? Seria muito mais fácil trabalhar. Então vamos lá, olha a vinheta, deixa seu like, se inscreve aí no canal e vamos ao vídeo. Mensagens de erro, né? E de diagnóstico. Que é, pô, aquela velha história de... Precisamos mostrar uma mensagem amigável para o usuário. Só que isso daí é uma grande armadilha, né? Porque, mano, o que acontece é que o erro se perde ali no meio. Você não sabe qual foi a exceção que originou aquele erro, né? E não é raro, né? Assim, pô, são 14 pra 15 anos aí trabalhando com isso. E sempre, mano, acho que não teve um projeto que não tenha tido aquele caso de um erro que você simplesmente não consegue saber o que tá acontecendo. Você não consegue reproduzir o erro, né? Tem os erros que são mais simples, né? O erro, você vai lá na sua máquina, você faz aquilo que o usuário estava fazendo e você tem o erro. Só que, às vezes, tem, tipo, alguns tipos de erro que só vai acontecer em produção. Justamente onde a gente, às vezes, não consegue acessar pra testar, né? Depende de realidade de startup, de empresas mais, assim... Empresas menores, né? A gente até consegue. Mas quando você tá num banco, por exemplo, uma grande empresa, assim... Você não tem acesso em produção pra fazer. E aí, como é que você resolve esse problema? É bem difícil de resolver nesses casos. E o que a gente pode fazer aí como desenvolvedores, né? Principalmente pra quem é arquiteto, que tá arquitetando o sistema. É, meu amigo, se o erro, de fato, acontecer um erro inesperado... Não tô falando aqui de uma exceção esperada, por exemplo. É, ah, já existe o usuário no banco. Aí eu vou avisar que já existe esse cara cadastrado lá, por exemplo. Ou, sei lá, alguma coisa desse tipo que é prevista, né? Estou falando aqui de erros imprevisíveis. Se o erro é imprevisível, então você não tem como... Como é que você vai dar uma mensagem para um erro imprevisível? Você vai colocar lá aquele famigerado erro desconhecido, né? Não faça isso, porque isso aí vai dificultar a sua própria vida no futuro, quando esse tipo de erro acontecer e você tiver que depurar. Só que é claro que algumas pessoas são puristas, né? Elas não querem colocar o stack trace na tela, né? Porque, pensa, quando a gente tá desenvolvendo, dá um erro, a gente não olha o stack trace pra resolver? Então, imagina se a gente tivesse como ter esse stack trace na mensagem de erro pro nosso usuário já nos mostrar ali, né? É claro que você não vai... Se você for um cara assim que quer deixar um negócio mais bonitinho e tal, você não vai mostrar aquele stack trace na tela, mas você pode retornar ele pra sua tela e deixar um botãozinho. A Microsoft fazia isso, né? O aprendizado que a gente tem com a Microsoft. Lembra do relatório de erro que você clicava e ele abria ali um stack trace pra você, né? Ele fala, ó, ocorreu um erro desconhecido. Aí você aperta um botão de detalhes e mostra o erro. Por quê? Porque aí o usuário, quando ele for pedir a sua ajuda pra resolver esse problema no sistema, ele vai poder te mandar esse negócio chamado relatório de erro. Ele te manda ali e aí fica muito mais fácil o seu trabalho, né? Vai ser um trabalho que vai te dar muito menos desprazer, muito menos horas em claro. Aí às vezes tem nego que vira à noite, fica o final de semana trabalhando em cima desses erros. Sendo que se você tivesse a mensagem de erro ali, o stack trace, né? Pra isso que serve o stack trace, galera. Não sejamos pudorosos com os nossos stack trace, porque eles são uma ferramenta poderosíssima pra nos dar produtividade na resolução de problemas, né? Então, mano, não tenha medo de stack trace. Stack trace não é pornografia, não é nada explícito assim que você tenha que ter vergonha de mostrar pro seu usuário. Não, mande o stack trace lá, encapsula ele pro usuário poder te mandar de volta e falar, ó, eu tava fazendo isso daqui, porque você fala, ah, isso daí tem no log, né? Tudo bem, mas vai pegar o log de produção aí de um sistema com milhares de usuários. Meu, você vai ficar perdendo horas só pra você achar o stack trace daquele erro. E se você achar, porque às vezes nem no log a galera coloca o stack trace, né? Eu fico puto com isso quando a gente pega esses sistemas por aí. E não tem log, o log só coloca lá erro e dois pontos, o nome da exceção. Bote o stack trace, velho. Facilite a sua vida amanhã, no futuro, né? E a minha também, é de todo mundo, todos os nossos programadores aí. Pra que se a gente puder ter o stack trace na nossa cara, vai ficar muito mais fácil de resolver, tá certo? É claro que você pode ter umas estruturas mais avançadas, né? Por exemplo, onde você salve ali o que foi o input do usuário, né? Somente pra sistema rest, né? Com o JSON, às vezes a gente costuma ver esse tipo de log. Logo que deu o erro, ele fala, ó, o JSON de entrada foi esse, e o erro foi esse aqui, e o stack trace. Mano, com isso aí é perfeito, você consegue reproduzir o erro na sua máquina pra conseguir resolvê-lo, tá certo? Então, fica essa reflexão, né? É claro que a gente quer que os sistemas sejam usáveis, a gente não quer que o sistema dê erro, a gente quer mensagens amigáveis pros nossos usuários, mas... Quando o bicho pega, aí o bicho vai pegar, porque ele sempre pega e sempre dá erro, o bom é que a gente consiga resolvê-lo da melhor forma possível. É claro que tem aquela história, né, de alguns riscos de segurança, né? Tem casos em que o cara mal intencionado, ele vai descobrir, né? O hacker, vamos dizer assim, o cracker, ele vai ver a estrutura do seu sistema através do stack trace, é por isso que a galera tem esse pudor de ocultar, né? Mas aí você tem que pensar e pesar muito bem, né? A gente já tem tantos mecanismos de segurança nos sistemas, que normalmente quem vai acessar o sistema é uma pessoa que tá dentro da própria empresa, pela intranet, então já tá seguro, né? Talvez o que a gente fica gastando de horas de programação aí também, porque o nosso tempo, né, é dinheiro, né, galera? Cada hora que a gente tá trabalhando, a gente tá gerando um custo. Imagina se você for o dono da empresa e tiver que ficar pagando esses custos, né? Pô, é muito melhor se você tiver um problema que seja resolvido rápido, vai aumentar a satisfação do cliente, né, a produtividade, porque pensa, mano, nossos sistemas, eles não são um fim em si mesmos, eles são apenas uma forma de se chegar a alguma informação, alguma coisa do outro lado. Então, quanto mais o nosso sistema puder ser consertado rapidamente pra ele voltar a funcionar, pra voltar a produzir, melhor pra empresa, melhor pro cliente, né, pra você não ter que... Não é tão chato quando a gente vai a algum lugar, por exemplo, minha mãe vira e mexe, ela vai na lotérica lá, fazer alguma coisa, pagar uma conta, e ela fala, volta, volta, porque o sistema tava fora do ar, entendeu? Então, isso é ruim, né, isso gera prejuízo, são vendas que a gente deixa de fazer, enfim, deixa de produzir. Então, é uma coisa importante pra gente pensar com carinho, especialmente se você é um arquiteto de sistemas aí, que tá desenvolvendo essa arquitetura, né, pense bem com carinho e jamais deixemos ali uma exceção sem colocar o stack trace no logs, né, é o mínimo. O ideal seria passar ele lá pra cima, pras camadas de cima, até chegar lá pro usuário poder, quando ele nos reportar naquele e-mail, mandar o stack trace, tá certo? Se não quiser fazer isso, pelo menos coloque no log, coloque lá um logger.error, ou mesmo, dependendo, um sistema simples, né, se dá um print stack trace ali, pra aparecer o erro lá, o caminho, que linha do código que aconteceu o erro, qual foi o erro, pra poder facilitar a nossa vida e com isso a gente ganhar produtividade, resolver os sistemas rapidamente, fazer os sistemas voltarem a funcionar, resolvendo esses errinhos aí, pra que o nosso sistema esteja sempre no ar aí, sempre gerando, fazendo o que ele tem que fazer, né, que em última instância é produtividade também, gerando dinheiro pra gente, beleza? Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal, se está no canal do Cristiano, esse quadro se chama Tecnologia de Quinta, sai toda quinta-feira aqui às 21 horas, com muitas coisas do mundo aí da tecnologia, né, mas também essas pequenas reflexões aqui, pense, raciocine, analise, deixe seu comentário aqui embaixo, se você já viveu alguma solução, uma situação dessa, se você sabe alguma solução melhor, também comente aí que eu quero saber, beleza? Forte abraço, galera, fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.